Fala galera, tudo bom? Voltei hoje com um tema no qual vocês pediram bastante no meu penúltimo vídeo Sobre o fato de eu ter ficado na rua pelo menos alguns dias, duas semanas ou mais Pra falar a verdade gente, eu tava me preparando pra poder fazer esse vídeo Eu não sabia como fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia como começar Até porque quando eu lembro disso, me dá uma tristeza Então, eu tava me preparando bastante Tô pra gravar esse vídeo há uns dois, três dias É uma parada muito pesada, né? Porque a gente nunca pensa que vai passar por uma coisa A gente só realmente percebe quando a gente tá passando Então eu vou começar a falar pra vocês como tudo começou Eu não lembro o dia, não lembro o horário, não lembro nada Só sei que nesse dia eu estava em casa, eu tinha acabado de chegar Eu tinha ido gravar alguma coisa, eu não lembro o que que era Mas eu fui gravar e eu cheguei em casa, cheguei um pouco cansado Eu queria descansar um pouco, sabe? Eu tava na casa da minha mãe, na casa que ela mora atualmente hoje Junto com o marido dela Então eu tava na casa dela, porque a casa não é dela, a casa é dele Eu tinha tomado banho, comia alguma coisa Eu só queria sentar no sofá e jogar meu videogame, mais nada Porque meu videogame nessa época era a minha distração Eu já namorava com ela, mas a gente se falava muito pelo telefone Mas a minha distração essa lá era o meu videogame Então eu tava jogando, não tinha nem uns 20 minutos que eu tava jogando, gente Deveria ter uns 10, 15 minutos Então o marido dela chegou, cheio de autoridade Eu tava na ligação comigo Tava O marido dela chegou cheio de autoridade Uma coisa que eu não suporto é uma pessoa chegar e chegar em autoridade pra cima de mim E ele chegou assim mesmo Ô maluco, desliga aí porque eu quero ver televisão Sendo que o videogame era meu, a televisão era da minha mãe Então ali a sala era como se fosse o meu quarto, sabe? E ele tinha televisão dentro do quarto deles TV a cabo, essas paradas todas Então ele poderia muito bem entrar aí pro quarto dele E assistir televisão, assistir o que ele quisesse Mas não, a implicância já era grande Mas tão grande Ele fez de tudo pra poder me brigar comigo Isso já devia de tempo Mas nesse dia foi a gota d'água Foi onde eu me estressei Foi onde eu não aguentei mais Foi onde eu queria matar, velho Eu queria, sei lá, mano Só agarrar no pescoço dele e matar Só isso, então Enfim Então eu falei Desculpa, mas eu não vou desligar Ele é o que? Eu falei Desculpa, mas eu não vou desligar Eu falei assim mesmo Ela tava comigo no telefone Então ela tá de prova Ele falou assim Tu não vai desligar Você tá tendo na minha casa Eu falei Mas e daí? Eu joguei minha mãe A televisão na minha mãe Eu não vou desligar Eu acabei de chegar em casa Eu só quero descansar e me divertir Ele é Mas eu quero ver televisão Eu trabalho o dia todo Chego em casa Eu quero assistir televisão Eu falei Você assiste televisão no seu quarto Você pode ir pro seu quarto Quer a televisão? Aí eu fui lá Se eu não me engano Eu levantei Eu fui lá no quarto Delevei a televisão E falei Pronto, sua televisão está ligada Não é que você não sabe mexer Sua televisão está ligada É só você lá assistir Ah, mas eu quero assistir na sala Cara, isso não aconteceu, mano De uma tal forma Porque ele falou assim Você não vai desligar Eu falei Eu não vou desligar Eu não vou Não é porque eu estou dentro da sua casa Eu tenho que abaixar a cabeça pra você Entendeu? Você chegar educadamente E pedir por favor uma coisa Agora você fala Respeito acabou, velho Não tem Aí ele veio pra cima de mim Pegou o controle da minha mão E tacou em cima do videogame Mano, na hora eu só pensei em levantar E acabar com a cara dele Só que ela o tempo todo no telefone Não faz nada E aquilo ia me emputecendo Porque eu não podia fazer nada Até porque na época Ela também estava grávida da Maria Então realmente eu não podia fazer nada Aí ela falou Não faz nada Não faz nada Não faz nada Pensa na sua filha Daí eu falei Eu não vou fazer nada Aí daí começou a discussão toda Por quê? Porque ele quebrou o meu videogame Mano, começou a discussão Um velho, nossa, mano Aí ele começou a gritar de um lado Eu comecei a gritar do outro Tá ligado? Mas a todo momento Eu me controlando por conta dela Falando o tempo todo no meu ouvido Não faz nada Não faz nada Não faz nada Então às vezes eu não falava nem nada Só deixava ele falar Aí os vizinhos, né? Fofoqueiro, né? Me diz uma pessoa Que não tem um vizinho fofoqueiro Enfim, os vizinhos fofoqueiros Escutando a gritaria, né? Estão na barulheira Porque ele deu um desmaluco Ficou batendo em tudo Na porta, em tudo Então Aí ligaram pra minha mãe Minha mãe estava na igreja Minha mãe, desesperada Vem correndo pra casa Não era ela Aí veio ela O pastor da igreja dela E mais dois rapazes Ou mais um, não lembro Eles vieram Eu simplesmente falei assim Eu vou pra rua Então enfreia minha cabeça Só que eu não fui literalmente pra rua Fiquei um portal assim Andando pro lado pro outro E tipo Minha mãe entrou com o pessoal E eu fico lá falando É porque o gato Tá brincando Tá escondendo o chão E minha mãe ficou lá dentro Lá com o pessoal Conversando Eu escutando Ele falar Um som de besteira Um som de baboseira Eu não aguentei nisso Eu falei Mano, chega Entrei e fui pra cima dele Sendo que me seguraram E nem o que ela estava falando Estavam conseguindo ouvir Mostrando que já estava Ultrapassando da cabeça O que aconteceu? O pastor me segurou Acho que foi um pastor O rapaz lá me segurou E outra pessoa segurou ele Porque eu fui pra cima Ele veio pra cima Entendeu? Meu cachorro, tadinho Que mora lá com eles até hoje Meu cachorro ficou sem entender nada Eu não sabia se avançava nele Não sabia se latia Pra eu poder, tipo, parar Porque quanto mais ele ameaçava Chegar perto de mim Meu cachorro quase avançava nele E quando eu ameaçava chegar Meu cachorro só latia E ficava com medo Então, assim Aí, beleza Levaram ele pra dentro Minha mãe levou ele pra dentro Começou a falar com ele lá Aí, quando ela saiu Ela falou assim É, vem aqui, meu filho Vem aqui Eu falei, fala O que foi ela? Vem aqui A gente quer orar por você Eu falei, não vai orar por mim, não Ah, mas a gente quer Eu falei, não, eu não quero oração, velho Eu não tô com capeta Eu tô com demora, eu não tô com nada Aí, beleza Ah, você não quer oração? Eu falei, não, eu não quero oração Não quero Aí, ele chegou Só lá no quarto Começou a jogar várias piadinhas Aí, eu falei Olha só, manda ele calar a boca Porque ele tá me estressando Eu vou me irritar Ele falou, ah, não vai se irritar nada, não Vai pra rua, vai pra rua Vai pra rua, vai pra rua Eu falei, não, não vou pra rua Não vou pra rua Aí, ele foi E aí, ele chegou Falou assim Vai embora da minha casa Eu não quero mais você aqui Eu falei, não Beleza Tranquilo Foi onde eu arrumei minhas coisas Botei dentro da mochila Na bolsa Tudo que eu tinha E pum, fui pra rua Eu não tinha lugar pra ir, galera Não tinha nem onde cair morro Não tinha Até porque nessa época Eu não trabalhava de carteira assinada Eu não tinha nada Então Fui pra rua Aí, beleza Chegando na rua Minha mãe desesperada Minha mãe chegou até a falar assim Se meu filho vai, eu vou Eu falei, não, você fica Eu sou homem Eu sei me virar na rua Entendeu? Uma coisa é eu me defender Uma coisa é eu ter que defender Eu e mais alguém Tipo assim Eu sei que muita gente vai querer julgar minha mãe Ah, sua mãe te deixou Pra você Pra ficar com o cara Gente, mas olha só Eu preferi mil vezes Que minha mãe ficasse lá Pelo menos ela ia estar debaixo de um teto Não passando por nada Do que comigo no meio da rua Até porque me preocupar Em tipo Em eu comer Tomar banho Arrumar um lugar pra me deitar Só pra mim É uma coisa Agora tem que arrumar pra duas pessoas É totalmente diferente Tá? Muita gente vai julgar Mas enfim Minha mãe pode ser a mais errada do mundo, galera Mas o que ela faz por mim Eu acho que nenhuma outra pessoa faria Sério Ela tá de prova Às vezes minha mãe pode estar sem dinheiro Eu peço pra ela Alguma coisa Ela vai lá Dá um jeito e me dá Aí minha mãe conversando com o pastoral Chegaram à conclusão De eu ficar na casa dele Não vou citar nomes Tá, gente? Tchau, tchau Então assim Como eu disse Deram a ideia De eu ficar lá na casa dele Sendo que eu falei Que eu não queria Por quê? Pensando bem Era ele, os dois filhos dele E a esposa dele E a esposa de Natura Então assim Eu parei e pensei Falei Gente, se faltar alguma coisa pra eles Ele vai ter que arrumar Pra família dele E pra mim também Aí ele até falou assim Não, não tem problema O que a gente comeu Você também vai comer Entendeu? Eu falei Não Não, não aceito isso Aí eu falei Não, você pode ficar lá Até você arrumar seu emprego Quando você arrumar seu emprego Receive seu salário Você pode ir embora Eu falei Melhor não Enfim Aí daí ele deu a ideia De eu dormir lá Pelo menos dormir De um dia pro outro Pra isso eu aceitei Eu falei Não, beleza Até porque já tava muito tarde E eu não tinha pra onde ir literalmente Aí daí eu falei Não, beleza Eu vou dormir lá Dormi No dia seguinte Minha mãe tinha um noivado pra ir Porque o noivado começou a sentir Por volta de umas 3, 4 horas da tarde E terminou a noite Nesse dia Eu acordei Falei com o Jennifer Tipo, a gente Teve uma ideia De eu ligar pra avó dela E pedir a avó dela Pra por quê? O que eu chamo de avó também Ligar pra minha avó E pedir perguntar se eu poderia ficar lá Eu falei Não, beleza Eu vou esperar ela chegar em casa Quando ela chegar em casa Eu ligo pra ela E falo com ela Liguei pra ela Sendo que nessa época Eu não tava muito bem Com a mãe dela Com a mãe da Jennifer A gente tava brigando muito Muito mesmo Não tava muito bem Então, quando eu liguei pra avó dela Perguntando se eu poderia ficar lá A avó dela E ela falou assim Olha só Eu não vou deixar Por conta disso Disso e disso Que no caso Era o meu problema Com a mãe dela Entendeu? Porque se não a mãe dela Vai fazer isso Pode fazer aquilo Entendeu? Vai fazer isso Vai ter fofoca Vai ser Eu falei Não, tudo bem Te entendo Sentei numa boa Ponto final Aí, tipo Na minha cabeça eu passava Minhas esperanças acabaram Não tenho literalmente pra onde ir Daí começou a minha trajetória na rua Aí eu fiquei um tempo na rua Depois disso aí Eu fiquei Se não me engano Foi uns dois, três dias Quatro dias Não sei Na rua Eu fiquei na rua Fiquei literalmente assim Gente, ó Em pé O dia inteiro E eu fiquei na estação de BRT Quem mora no Rio de Janeiro Ou próximo sabe Que a estação de BRT Alvorada É um terminal Do BRT Então eu fiquei nessa estação da Alvorada Até o dia De eu encontrar ela E na época eu não tinha telefone Nessa época eu não tinha telefone Só tinha um telefonezinho Que minha mãe emprestou Que era só pra fazer ligação mesmo E nada mais Então Quando Quando eu cheguei lá nessa estação Eu cheguei olhando pro lado Olhando pro outro E não sabia o que fazer Literalmente não sabia o que fazer Eu não sabia pra onde ir Nada Nada E antes de acontecer isso tudo Gente, eu tava super bem Velho E do nada aconteceu isso Uma reviravolta Nossa Aí quando eu cheguei nesse terminal Elaborada Eu literalmente não sabia pra onde ir Eu vendo cada pessoa saindo do BRT Indo pra um lugar Indo pro outro Indo pra pegar outro Indo fazer não sei o que E eu literalmente parei Aí eu parei Não Vou ficar nessa estação aqui Porque nessa estação aqui Tem um BRT Que eu posso ir direto pra casa De Jane De Jane Fiquei em Santa Cruz Posso pegar um BRT direto pra lá E quando eu chegar Algumas pessoas passavam Ficavam me olhando Eu não tenho coragem De chegar e pedir Hoje em dia Galera Eu peço até Então passar por cima Eu não tenho mais vergonha de nada Eu peço mesmo E ponto final Não dá vergonha Então gente Eu cheguei lá Comecei a puxar assunto Com segurança De lá Porque Eu parei e pensei Falei Bom Com certeza Essa terminal aqui Vamos supor Eu não sei se ele é 24 horas Ou não é Mas se não for Vai chegar uma hora Com segurança Vai querer fechar os portões Onde ninguém possa entrar E tal Eu falei Eu vou puxar assunto com ele Porque talvez Ele possa me deixar ficar aqui Sendo que Cada turno Tinha uma segurança diferente Eu falei com um Se eu não me engano Foi de manhã Ou de tarde Assim mais ou menos E o turno dele Acabava de noite Tal horário Pra outra pessoa Vim cobrir ele Aí eu falei Nossa Eu vou ter que ficar Puxando assunto com todos Os seguranças Que pararem aqui Teve um galera Que eu puxei assunto com ele Expliquei a situação Ele falou assim Mano Eu sei muito bem O que você está passando Vamos fazer o seguinte Gente Eu consegui comer Pela primeira vez Desse tempo que eu fiquei na rua Nossa Ele falou assim Não vamos ali Vamos ali rapidinho Eu falei Não beleza Vamos A gente foi lá E tal Ele pagou uma água Pra mim Eu estava com muita sedia Nossa Eu bebi uma água De tal maneira De tal forma Que eu nunca imaginei Eu ia beber uma água De jeito Aí ele falou assim Se quer comer alguma coisa Eu por ser vergonha Eu falei Não não preciso Só a água Tá bom Ele falou assim Não Eu vou fazer o seguinte Me espera ali Eu vou levar uma parada Pra você Você senta ali Dá pra você sentar Dá até pra você deitar um pouquinho Descansar um pouco Eu só não posso te levar Pra dentro da cabine Pra segurança Porque vai ter outras pessoas Mas eles vão perguntar O que que eu estou fazendo contigo lá Então foi o seguinte Fica ali ali Escondidinho Dá pra você ficar em paz Entendeu Ninguém vai te perturbar Ninguém vai te encher o saco Nem que seja Que não é o que você comer Você come lá Depois você fica andando por aí Ou então volta aqui A gente fica conversando Batendo um papo Entendeu Você me explica Você me conta da tua vida Eu te rolo da minha E acabou Daí eu não criei uma amizade Criei tipo assim Uma amizade né Um colega Comecei a conversar com ele Então tipo Nos meus três dias ali Eu conversava com ele direto Gente Entendeu E ele me ajudou Nos dois dias Mas mesmo a seleção Poderia me ajudar No momento que ele estava ali Ele não poderia fazer mais por mim Ele estava ali Ele poderia pagar Tipo um lanche pra mim Ou então deu Ou então até ele mesmo Levava um lanche pra mim De casa Pra ter que gastar dinheiro Porque é complicado Aí chegou no quarto dia Aí ele falou assim Tu vai lá né Eu falei Vou, vou Espero ter Uma notícia boa Aí eu fui encontrar ela Sendo que nesse dia Ela estava tudo certo Deu encontrar ela Ali pra casa da avó dela Deu ficar lá Deu até dormir lá um dia Tomar um banho e tal Descansar Enfim Só que aí a mãe dela estava lá E eu não estava muito bem Com a mãe dela A mãe dela estava lá E ela falou assim Ah hoje é dia do Henrique Vim pra cá né Isso falando com a avó dela Aí A avó dela falou que sim Ela falou assim Ah mas enquanto eu estiver aqui Eu não quero ele aqui No caso a minha mãe No caso a mãe dela Falando pra avó dela A avó dela Sem saber o que fazer Ligou pra Jennifer E começou a falar com o Jennifer Jennifer Descansada Eu comecei a chorar No meio da rua Eu comecei a ficar Desesqueirado Eu não sabia o que fazer Entendeu? Então assim Foi uma parada Muito complicada Porque eu falei Pô mano Eu esperei esse dia todo Pra poder tipo Sei lá Pelo menos tomar um banho Dormir Ficar com ela E ficar com ela Eu não vou poder fazer isso Aí eu e o Jenny A gente começou a brigar Aí do nada A gente deu um jeito Ela foi pra casa E quando ela foi pra casa Eu fui lá Encontrar com ela Gente sério Ela me pegou do pior jeito Tava imuno Sujo Gente A minha camisa de branca Tava meio amarelada Preta quase Eu já tava fedendo Não a Tipo O cheiro que Esses Mendigos Ficam no meio da rua Não Tava fedendo a suor Por que? Eu andava com desodorante Porque eu fui na mochila Por que? Quando eu percebi Se eu tava começando a feder Jogo desodorante Jogo perfume E acabou Só que Você suar Com desodorante E o perfume Fica aquele cheiro Desagradável Então Foi complicado E a mãe dela I embora nesse dia Que eu fosse pra lá Sendo que A mãe dela Sabendo a minha situação E falou assim Eu não vou embora Eu vou dormir aqui Então ou seja Os meus planos Foram tudo por água baixa Eu não pude tomar banho Não pude ir É claro que minha mãe Despeitada por você Que eu não gostava Porque O meu olhozinho Sabe? Que tava fazendo Ela tem que ver com isso Era por conta Do fulano aí Por conta do marido dela Ex-marido dela É Ele fazia a cabeça dela E ela acabava Aceitando Vamos dizer assim Aí mais um dia Na rua O dia que eu achava Não A sorte também Foi que tinha uma blusa limpa Lá da minha avó É Tinha roupa minha Nem só a blusa Ela tinha roupa minha lá Ela foi lá Me deu a blusa limpa E nessa blusa limpa Consegui trocar de roupa A blusa tava lavada Tava cheirosinha Então Amenizava Ela amenizava um pouco O odor Que ficou Aí a blusa que eu estava Branca Eu falei pra ela Bota pra lavar Porque o dia que eu me encontrar Com vocês de novo Eu coloco ela Só que depois desse dia Ela me deu algumas frutas Me deu uma garrafa de água Pra eu poder beber Na rua Então Aí desse dia em diante Eu consegui ficar na casa De uma tia minha Que eu considero como se fosse Minha mãe Porque eu me criou desde pequeno Mas Eu não poderia ficar lá Eu consegui dormir lá Uns dois dias Depois disso Voltei pra rua de novo Aí Fiquei na rua Durante alguns dias de novo Se não me engano Foram mais de três ou quatro dias Não lembro E fui pra Nova Iguaçu Fui parar na Nova Iguaçu Onde eu fui parar Fiquei na rua